Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos e amigas que nos acompanham através da TV Senado, prazer usar a tribuna sobre o comando do nosso colega conterrâneo Roberto Requião, excelentíssimo senador do Estado do Paraná. Quero falar hoje um pouco sobre desenvolvimento da geração de emprego e renda para sairmos da crise econômica que se arrasta por mais de quatro anos em nosso país. Muita gente acha que são as grandes empresas que fazem a economia do Brasil ir para a frente, mas não é bem assim. As micro e pequenas empresas têm tido um papel fundamental para promover o crescimento econômico do Brasil. Segundo dados recentes do IBGE e do SEBRAE, as pequenas empresas ou empresas de pequeno porte representam 27% do PIB brasileiro e são responsáveis por pelo menos 60% dos quase 100 milhões de empregos no país. Esse fenômeno se repete também no campo. No Brasil, o número de estabelecimentos rurais é de 5,2 milhões, dos quais 84% são da agricultura familiar. Em Rondônia, dos quase 120 mil empregos ou estabelecimentos rurais existentes, 102 são enquadrados na agricultura familiar, ou seja, 85% são de base familiar com área de até 100 hectares. O setor emprega mais de 250 mil pessoas, o que corresponde a 80% da mão de obra do campo e, por nada menos que 74% do valor bruto da produção agropecuária do nosso estado de Rondônia. Os agricultores familiares respondem ainda por 90% da produção de café, 93% da produção de feijão, 92% pela produção de mandioca e 82% da produção de leite, 65% da produção de aves e por 49% da produção de bovinos no estado de Rondônia. É por isso que eu defendo a pequena empresa e a agricultura familiar e o pequeno agricultor, porque eles representam a maior parcela da nossa economia, mas também porque são o lado mais frágil nas disputas por mercados cada vez mais concorridos desta economia global. São os pequenos que mais precisam de políticas públicas, de crédito bom e barato, de incentivos fiscais e de apoio do governo para continuar produzindo e gerando emprego no país. E são também as pequenas empresas que resistem mais facilmente às crises cíclicas da economia e que podem ajudar o país a sair de mais essa crise que estamos atravessando. Portanto, é disso que o nosso país precisa, é disso que temos que tratar, de apoiar os trabalhadores, os empreendedores individuais, as pequenas e médias empresas. É sobre isso que precisamos legislar. Por isso, destaco aqui meu voto favorável ao projeto de lei da Câmara, o PLC 76-2018, complementar que está previsto para a sessão desta quarta-feira, que foi votado ontem, na verdade, do dia 11. Este projeto permite a readmissão dos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, excluídos do regime especial, em 1º de janeiro, por dívidas tributárias. Para retornarem ao Simples Nacional, as empresas interessadas deverão aderir ao programa especial de regularização tributária das microempresas e empresas de pequeno porte. É o refis das referidas empresas. A reinclusão deverá ser pedida de forma extraordinária, no prazo de 30 dias contada a data da adesão do refis, com efeitos retorativos a 1º de janeiro de 2018. Em dezembro de 2017, o Congresso aprovou uma lei complementar para que as micro e pequenas empresas pudessem ter um sistema de refinanciamento das suas dívidas, nos mesmos moldes que as grandes empresas já tinham sido atendidas em novembro de 2017. Mas o texto foi vetado pelo presidente Michel Temer em janeiro, o que levou à exclusão de quase 500 mil empresas do Simples. Em abril, o Congresso derrubou o veto reabrindo o direito dessas empresas aderirem ao Simples Nacional e fazerem o parcelamento das suas dívidas. É por isso que precisamos aprovar essa lei complementar, para que as empresas possam ter acesso a esse refis, o que aconteceu ontem. As pequenas e microempresas são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, pois, já falei, como, mesmo diante da crise econômica e do desemprego, conseguem apresentar um saldo positivo na geração de pós-trabalho. Nesta mesma linha, destaco aqui o papel importante que os fundos de fomento poderiam ter estímulo das micro e pequenas empresas. São os chamados fundos constitucionais, regulamentados pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, tais como o Fundo Constitucional do Financiamento do Norte, o FNO, o Fundo Constitucional do Nordeste, o FNE, e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Esses fundos foram criados para equilibrar o desenvolvimento de regiões mais carentes com as mais desenvolvidas do país. Deveriam estimular o desenvolvimento dos mercados menos pujantes, regiões mais novas e com grandes extensões de seca ou de floresta, como o Nordeste e a Amazônia. No entanto, essas regiões sofrem com juros altos, iguais aos das regiões mais desenvolvidas do país. E então perguntamos, que fundos de fomento são esses que praticam as mesmas taxas de juros dos bancos privados? Para que servem esses fundos que não beneficiam de fato as regiões mais carentes do Brasil? Fomentam o que em momentos de crise? A verdade é esses fundos que iludem os empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Se por força de lei esses juros de fundos constitucionais devem praticar juros bem abaixo do mercado, que assim seja, mas não é isso que acontece. Outra pergunta que lançamos para a equipe econômica do governo é, a quem beneficia esses fundos com taxas semelhantes à dos grandes bancos comerciais? Ao desenvolvimento de empreendedores e dos milhões de brasileiros das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte? É que não é. Senão, vejamos, em seu inciso quinto do artigo terceiro, a lei determina claramente a obrigatoriedade dos juros diferenciados e favorecidos. Vou fazer um rápido parênteses, pois antes quero destacar que a Constituição determina que empreendedores de individuais, microempresas e empresas de pequeno porte devem ter tratamento diferenciado, o que não ocorre na prática. Em Rondônia, o pequeno empresário rural tem dificuldades para crescer, porque não é garantidor de crédito com suas essências amazônicas. Quem extrai o açaí, a castanha e tenta beneficiar para agregar valor, não consegue, pois não tem crédito para isso. Está praticamente condenado a permanecer como extrativista para o resto da vida, caso não tenha uma política governamental, como temos em Rondônia, o Banco do Povo, uma iniciativa do governo do Estado que defendemos e apoiamos. Vencemos a crise financeira internacional de 2008 com juros baixos, que variavam de 0% a 1% ao ano. O objetivo maior era salvar as empresas e os empregos. E conseguimos. Por que agora não adotamos essa política? Por que não baixar os juros dos bancos públicos e forçar o mercado a praticar juros mais baixos também? O governo pode e deve fazer isso. Isso porque os subsídios a bancos públicos que emprestam recursos a juros mais baixos que os do mercado devem ser encarados como uma política de ajustes das taxas brasileiras muito altas em relação ao resto do mundo. Vemos a comprovação nas taxas apresentadas e pelo plano de aplicação do Fundo Constitucional do Norte, do FNO, para 2018. Vejamos. A taxa anual do FNO, sem bônus, para operações e investimentos com ou sem custeio associado, é de 6,65% para mini e pequenas empresas, e 7,53% para médias empresas e 9% para grandes empresas. Vejam a diferença percentual do pequeno para o grande empresário é pequena. E chamo também a atenção para a inflação de 2017, que fechou o ano em 2,97% e a estimativa para 2018 é fechar em 3,70%. Como podemos ter um juro de 10% em média nas operações dos fundos de fomento, quando a inflação é de 3,7% ao ano? Ou seja, um fundo que constitucionalmente pretende desenvolver uma região menos favorecida cobra 123% acima da inflação em sua menor taxa de juros. Chegamos aos escorchantes 312% acima da inflação para os tomadores dos empréstimos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Estamos desenvolvendo o quê? Privilegiando que empresas e criando que tipo de empregos? Resumidamente, os fundos constitucionais não atendem ao objetivo pelo qual foram criados. A legislação que lhes deu forma é uma falácia e suas taxas e modos operandi destroem muito mais do que constroem as empresas, renda e empregos. E dignidade a uma parcela da população que acreditou que haveria um mecanismo de equidade com os fundos constitucionais brasileiros. Hoje, pegar dinheiro dos fundos constitucionais é o mesmo que pegar dos bancos privados. Igualmente, o BNDES pode e deve criar equidade, somente os fundos constitucionais podem fazer. Mas, quando respeitarem os limites da inflação como taxa real para balizar suas contratações, acrescidas com juros, spread e lucros bancários justos, mas jamais com taxas com mais de 100% acima da inflação brasileira. É dessa forma que nós entendemos que temos que agir para cobrar dos fundos constitucionais através do FNO, FNE e FCO, para que pratiquem juros que realmente venham a produzir um efeito na geração de emprego e renda para as nossas regiões. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senador Requião.